Ô, Boiara, pega 300 latinhas, bota num zoporzão. Quando vocês estavam voltando? Voltando. Voltando. 300 latinhas, bota num zopor e leva lá na base em Canoas, o que não foi, a gente desceu, né? É, Canoas, é. Porque vocês chegaram, o avião desceu em Canoas. Canoas. E aí tinha um, como é que chama? Um caminhão de bombeiro esperando. Bombeiro esperando a gente. E aí vocês subiram no caminhão de bombeiro. Subimos. E aí o Gabiru botou aquela faixa de japonês aqui. Eu. Não, foi tu. Só que como é que foi o nosso pedido? Pedimos lá a cerveja pro Banhara. Conta aí. E... Pra levar lá pra nós, né? Cortaram a cerveja nossa no avião? Foi no... Não, no carro do bombeiro, né? No carro do bombeiro. No carro do bombeiro. O presidente não deixou. Não, o presidente não. Na verdade, o presidente não foi o... O comandante do carro do bombeiro. No carro do bombeiro. É sacanagem, mano.